Olá, hoje eu vim aqui falar com você sobre a tríade, a nossa tríade principal de um mapa natal que muita gente desconhece, não sabe o que é, mas que é uma ferramenta que pode ajudar você a se conhecer ainda melhor. O que é a tríade? A tríade é um componente do mapa natal que é um resultado do nosso Sol, da nossa Lua e do nosso ascendente. A gente normalmente conhece o nosso Sol, que é o nosso signo solar, o nosso signo pelo qual a gente costuma se apresentar, mas na verdade a tríade é composta por mais dois elementos, a Lua e o ascendente. E esses três elementos juntos, em equilíbrio, são o que formam a nossa grande personalidade. Então por que é importante a gente entender o que é o Sol, a Lua e o ascendente? Justamente porque como a gente só conhece o nosso Sol, a gente acaba ficando só numa ponta dessa tríade. E o equilíbrio está justamente quando a gente entende essas três energias e integra elas no nosso mapa natal. A primeira ponta do triângulo, você já conhece o seu Sol. Mas o que representa o nosso Sol, o nosso signo? A gente tem a sensação de que ela é uma maneira da gente descrever a nossa personalidade, mas na verdade o nosso Sol é a nossa missão aqui nessa existência. Ou seja, se eu, por exemplo, sou do signo de câncer, eu vim nessa existência vibrar nas energias de câncer. E o que isso significa? Por exemplo, a gente costuma dizer que o signo de câncer é nutridor, gosta de cuidar de todo mundo, tem o melhor abraço, é muito conectado com as figuras femininas, com o útero, com a maternidade, com a mãe, com a infância, com a casa. Mas tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa nesse exemplo especificamente que eu estou te dando. O signo de câncer veio nessa existência para nutrir, mas também para ser nutrido. E muitas vezes a gente percebe que a gente não vive na nossa vibração a 100%, ou seja, eu tenho uma tendência a nutrir mais do que ser nutrida. Então eu estou em equilíbrio no meu Sol a partir do momento que eu vibro nas energias desse Sol. Quanto mais você conhece as energias de um signo, mais fácil é você vibrar nas energias dele. Então o Sol é a nossa missão, o nosso chamado e a nossa energia. Partindo para a segunda ponta da tríade. A segunda ponta da tríade é a nossa Lua. O que é a nossa Lua? A Lua, ela fala sobre os nossos sentimentos, sobre como a gente sente, como a gente se expressa, como a gente expressa as nossas emoções. Ela tem muita conexão com o passado, com a memória, com a nossa mãe, com a infância, com tudo que vem daquela época em que a gente ainda era criança e até mesmo de outras vidas. Então é muito bacana você conhecer qual é a sua Lua para entender como você coloca as suas emoções a serviço do outro no mundo. Partimos do Sol, que é a nossa missão, fomos para a Lua, que são as nossas emoções e depois a gente vai para o ascendente. Mas antes disso, como que eu descubro a minha Lua? Você vai tirar o teu mapa natal dentro de um programa qualquer de astrologia, você pode verificar dentro da internet existem vários programas que permitem que você tire o seu mapa e aí você vai localizar aonde que está a Lua. Ela é fácil de descobrir justamente porque ela tem o desenho de uma Lua. Só para voltar, o Sol ele é o desenho de um círculo com um pontinho no meio. É a alma, a nossa essência, a nossa existência centrada aqui na Terra. Voltando para a Lua, a Lua a gente vai localizar essa meia Lua, essa Lua crescente no nosso mapa natal e vai identificar em que signo que ela está. Qual é o signo que é a energia que eu coloco na minha Lua. Então, a Lua, ela mostra para mim a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu sinto, como eu me emociono e também como eu tenho a minha conexão com a minha mãe, com o meu passado, com as minhas memórias, com tudo que vem da minha ancestralidade. E a última ponta da nossa tríade é o ascendente. O que é o ascendente? Mais uma vez, se você tem o teu mapa natal em mãos, a maneira mais fácil de você identificar o seu ascendente é olhando para a esquerda do seu mapa. Eu aqui estou invertida. À esquerda do seu mapa você vai ver que tem uma flecha, uma seta, normalmente vermelha, mas depende muito do aplicativo que você está usando. Essa seta, ela dá início à nossa mandala astrológica. Ela corta, ela mostra, na verdade, o momento em que a gente começa a olhar para casa 1. Então, quando você encontra essa seta e o signo que ela corta, aquele ali é o teu ascendente. Pega o teu mapa, olha onde é que está essa flecha do lado esquerdo do seu mapa, onde o Sol nasce, onde ele acende, onde ele estava acendendo no dia do seu nascimento, para você descobrir quem é o seu ascendente. Qual a informação que o ascendente traz para a gente? O ascendente, ele fala sobre a nossa máscara. Ele fala sobre a maneira como a gente quer que as outras pessoas nos reconheçam. Muita gente me pergunta, ah, então quer dizer que quando eu vou ficando mais velho, eu acabo assumindo mais características do ascendente do que do meu próprio Sol? Não é não. Lembra que eu falei lá no início desse vídeo que a gente veio aqui vibrar no nosso Sol? Cuidado para você não vibrar no seu ascendente. A gente tem uma tendência a fazer isso, sobretudo quando a gente entra no mercado de trabalho, ou quando a gente fica mais velho, porque é o momento em que a gente se relaciona com outras pessoas. Então, a gente tem sim a capacidade e o poder de entender qual é o nosso ascendente para mostrar para o mundo como a gente gosta de se relacionar com ele, como a gente gosta de se mostrar, como a gente se mascara de uma certa maneira, mas a gente nunca pode esquecer que a gente veio aqui nessa existência para vibrar com o nosso Sol. Esse vídeo é para te mostrar como você olha para essa tríade, para você não pensar que você é somente o seu Sol ou o seu signo, que a gente costuma dizer. Nós somos não apenas essa tríade, que é uma tríade central e que por isso é muito importante quando a gente pensa no mapa natal, mas a gente também é todos os outros elementos que existem dentro de uma mandala astrológica, dentro de um mapa natal. Esse vídeo só está falando especificamente dos signos, ou seja, das energias que a gente coloca quando a gente vibra no nosso Sol, na nossa Lua e no nosso ascendente. Vale lembrar que dentro de um mapa natal, a gente também consegue ver as casas astrológicas. Cada uma dessas 12 casas tem diversos assuntos com os quais a gente veio trabalhar nessa existência. Então, uma última dica antes de fechar esse vídeo é pegar o teu mapa natal e olhar em que casa que está o meu Sol e a minha Lua. O ascendente, a gente já sabe, ele está sempre naquela mesma posição, onde a gente está começando a mandala astrológica e naturalmente ele está ali coladinho na casa 1, que é onde a gente fala sobre quem eu sou, sobre o meu corpo físico, sobre a minha identidade, sobre o meu espírito de Big Bang, de liderança e de ir para campo. Então, vai fazer esse exercício. Olha onde é que está o teu Sol para entender qual é o tema dessa tua existência, qual é a temática, qual é a casa, qual é o assunto, o palco que você veio desempenhar aqui. Depois, entende a energia dele ou o signo que você tem ali naquela casa, o signo onde o teu Sol está e faz a mesma coisa como um exercício para a sua Lua. Onde que está a minha Lua no mapa natal? Em que casa que ela está? Qual é o assunto que fala sobre as minhas memórias, sobre o meu passado, sobre a minha infância, sobre a minha relação com a minha mãe? E depois descobre qual é a energia que você coloca ali ou qual o signo onde a tua Lua está. Esse vídeo é mais uma introdução para te mostrar como a astrologia tem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar a nosso favor, mas eu te convido a dar uma olhadinha no teu mapa natal e compartilhar comigo aqui nos comentários ou ainda nas redes sociais quais são as descobertas que você teve a partir do momento que você olhou com carinho para a sua atriz. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.